A gente é obrigado a vir aqui votar sem saber o que está votando. Os parlamentares desta casa não estão sendo respeitados. O que eu estou trazendo aqui, essa questão de ordem, é exigência de respeito. Respeito à atividade parlamentar, respeito à prerrogativa parlamentar. Hoje estávamos numa sessão da CCJ, tinha quórum, tinha parlamentares debatendo. E o que acontece? Simplesmente começa uma ordem do dia com uma pauta vergonhosamente publicada. Cinco minutos antes, estamos falando de 140 parlamentares aqui da oposição, que simplesmente tomam ciência de uma pauta e cinco minutos depois começa uma ordem do dia, desrespeitando a presidência da comissão da CCJ, todos os membros, todos em sociedade civil que estava lá representada. Isso é abuso de poder do legislativo, estou falando de uma pauta que sai. Cinco minutos antes, a gente é obrigado a vir aqui votar sem saber o que está votando, todo mundo correndo para o plenário. O jogo tem que ser justo, o jogo tem que ser limpo. Que a gente seja respeitado. Nós estamos sendo cerceados de debater com a sociedade civil sem nenhuma previsibilidade.